Música Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui fala vocês, é o Rami, galera, assim, estamos de volta aí para mais um vídeo do Hogwarts Legacy, beleza galera? É o seguinte, deixa eu mostrar para vocês onde a gente está, onde nós estamos. A gente vai fazer essa missãozinha aqui, tesouro da tumba montsuada, e a gente está nesse ponto aqui, beleza? Tem uma parada aqui de área de magia ancestral, nesse save point aqui, cabo da mansão oeste, beleza? Então, bora lá. Pelo que eu vi aqui, a gente vai ter que entrar nessa mansão aqui, mas tem uns negócios ali em cima, umas paradinhas ali em cima, então vamos pegar. As paradinhas aqui em cima primeiro. Incendio. Ah! Que? É isso já? Será que é só isso? Ah, tem um mapa aqui Puta merda Talvez seja uma boa ideia Ver aonde leva Lógico Ó Reveio Pronto, tem itens aqui né Deixa eu pegar os itens aqui Aqui provavelmente teria Alguma batalha Tá Ou vai ter E vai ter Tá Que? Incendio Reveio Incendio Reveio 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 Confrido Confrido Expelli Expelliar Reveio Reveio Confrido Descobrido Reveio 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 Eita, nível 3, tá, vou ter que voltar aqui mais tarde, então, vamos dar uma olhada no mapa, né? Tá, eu tô aqui, deixa eu ver o inventário, e olhar o mapa, ó, aqui não, vai aqui, aqui, deixa eu ter que tirar uma foto aqui, né, porque já viu, né, bora lá, pera lá, beleza, bom, vamos tentar identificar aqui aonde que é, beleza, rapaziada, achei aqui o lugar, deixa eu mostrar pra vocês, vamos aqui no mapa, cara, tive que dar um rolê aqui, viu, deixa eu até desmarcar aqui, então, a gente tá bem aqui, tá, na tumba da traição, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu tive que dar um rolê pra achar essa parada aqui, porque, ó, tá vendo que tem as paradinhas ali, ó, E é igual, tá no nosso mapinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o mapinha, ó, o caspe tá aqui, beleza, ó, tá vendo aqui, ó, as paradinhas entrando dentro, então, vamos entrar nessa tumba aqui, vai ser com a tumba da traição, eu acho. Beleza, vamos lá, vamos entrar, vamos ver qual ela que é, né, galera, e ganhei um troféu, Sítios Históricos da Bruxaria, tá, vai entrar aqui no lugar, Beleza, ó, Tem um baú ali do lado, Deixa eu tirar esse bagulho que é ruim, Beleza, É coisa que vocês dão uma pausinha pra dar uma olhada aí, beleza? Tá bom, já viemos pros dois lados, agora vamos pra, quer dizer, quase em frente. Vou levar fora, Ah, desgraça! Desculpa, galera, infelizmente esse jogo é desse jeito, sabe, né, galera? Pera aí, O que a gente tem que catar? Pelos ossos? Imagino que isso seja um tumor. Exatamente. Interessante coisa? Lembre-se de dar uma pausinha aí. Voltamos os dois caminhos. Vamos ter nossas amiguinhas cobras por aqui. Vai dar uma droga, viu? Vou jogar fora, foda-se. Reveio. Incendio. Reveio. Agora vai ter batalha, né? Certeza. Incendio. Vai, droga. Incendio. O que foi? Essa é a vitória. Essa porta tá trancada? É, ué. Pera aí, deixa eu pegar o... Reveio. Tá, pera aí. Deixa eu deixar ele beirar aqui. Incendio. Ótimo. A primeira peça do quebra-cabeça. Ah, pera aí. Tá, pera aí. Deve ter alguma coisa em que eu bota pra mim. Incendio. Tá, mas pra que que eu traria isso daqui pra cá? Com as borboletinhas. Ah, tá. Tem que ter as as três. Lumos. Entendido. Pronto. Faltam duas. Lumos. Pronto. Pronto. Ok. Ok. Espera lá Vamos lá Boa Sucesso Revele-o Infere o que estão protegendo Estendido Estendido Tomara que fique morto dessa vez Revele-o As nove pedras no mapa Deixa eu jogar esse cachecol fora Bom, aqui agora acho que é só pisar nos locais certos Já vou abrir aqui o meu Minha colinha Fotinha que eu tirei do mapa Está escrito prefazer tipo Espera aí Em qual Em qual sequência Em que lado do bagulho que eu faço Bom Eu entrei daqui Será que é daqui Eu não sei Está dizendo que é Esse Esse Mas acho que ele falou para eu fazer filipendo Então deixa eu Botar um filipendo aqui Qual que é o filipendo? Esse aqui Deixa eu ver Vamos ver Isso E o outro é de cima Isso Não 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 é desse lado aqui não Desse Também Também não é Também não é Não sei Deixa eu ver Não é esse lado É isso É aqui 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 Tira aqui Ali E bota esse daqui Boa Conseguimos Bom Eita Explodiu o bagulho Não tem como sair daqui Por aqui não Então vamos embora Bom É isso Rapaz Finalizamos aqui Acho que com o tempo que eu Saí para achar isso daqui Talvez o vídeo fique curtinho Tá Ah tá Deixa eu ligar aqui Fazer esse bagulho aqui Será uma prova de merda É É uai Beleza Beleza Como é que eu Como é que eu A não ser que Ai Desgraça Meu amigo Corre aí Pouquinho Meu pai Meu pai Eterno Diabo Rui Será que eu posso voltar aqui É que eu posso voltar aqui depois Deixa eu ver Posso Quase que ele erra Ele erra Vai Nice Foi gente Rapaziada então acho que é isso É Eu vou finalizar o vídeo por aqui Deixa eu só ir ali Ver se tem alguma coisa aqui Vem Entra aí meu amigo Porra Ah velho Caralho Nossa tem um morto aqui Tem um defunto Vamos ver se dá uma pausinha Para dar uma lida Gente é isso Tá bom Eita tem um trasgo ali O que se eu tentar derrotar esse trasgo aqui Vamos lá Espera aí É Espera aí Não É Não Oh caspita Viu Bosta Toma Tem alguma coisa aqui que eu venho Ou não Não ganhei nada Tá bom Só isso A gente vem aqui Luta com o cara E É isso Galera Então vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se inscreva aí no canal Beleza Para Mais conteúdos Deixa o like Compartilha Comenta as paradas todas Que o YouTube pede E Entre as nossas redes sociais Que estão passando aí Tá bom Gente Valeu Um beijo Eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.